Olá a todos, bem-vindos ao primeiro podcast da Arte Senhora, Powered by Shure. Estamos a gravar precisamente com o novo MV7 da Shure, neste caso para mim, que eu é que mando nisto tudo, e em comparativo a nossa convidada está a gravar com o clássico Shure SMB7. A nossa convidada, a propósito, é a fundadora da Arte Senhora, a diretora, ou a CEO, nos termos modernos, da Casa Escaldado, que detém a Arte Senhora, é a Tânia Ferreira, e vem-nos hoje explicar um bocadinho as origens desta espetacular publicação musical, sem falsas modéstias. Olá Tânia, bem-vinda. Olá, tudo bem? Sinto-me em casa. Portanto, não precisa estar nervosa. Já mandei, já não mando nada, agora tenho a versão anterior do microfone, está a vista? Exatamente. É para manter a consistência editorial. Vamos começar, precisamente, pelas origens da Arte Senhora. Qual é que foi, na verdade, o teu percurso estudantil e profissional, até chegares a essa decisão de criar uma revista de música? A Arte Senhora nasceu de um sonho. Um sonho de ter um projeto único e de ter um projeto próprio. Deixe-me interromper, que possivelmente vão ouvir mais parafraseamentos do Fernando Pessoa, porque a Tânia é uma enorme fã do nosso maior poeta. É verdade. Agora fiquei sem graça, mas muito obrigada. Então, na altura da criação do projeto, que foi em 2008, eu estava a trabalhar com a direção editorial de várias revistas, e decidi criar um projeto, porque achei que no mercado não havia nada para os músicos que percebessem de música, mas sem terem forçosamente que ter um grande grau de profissionalização. E então eu estava a trabalhar, despedi-me para criar o projeto Arte Senhora, em plena crise, não fazia a mínima ideia de como é que se havia de criar uma empresa. Na verdade, eu apanhei-te mal, porque a crise veio depois, no fim da primavera, talvez. Sim, portanto, foi mesmo na altura do lançamento do projeto. Nós lançámos o primeiro número em março de 2008. E, portanto, como eu disse, foi um sonho e eu não fazia a mínima ideia do que é que era ser empresário em Portugal. E os empresários que nos estão a ouvir sabem daquilo que eu estou a falar. Portanto, nós achamos que vamos ter um imposto ou dois para pagar, e realmente é um imposto ou dois para pagar por mês, por semana. E, portanto, foi um bate com a realidade, e foram várias realidades ao mesmo tempo. Foi ser um projeto sem estarmos ligados a uma editora grande, como todas as grandes editoras em Portugal, a grande maioria, não é? Nós somos, assim, um projeto indie, indie, indie. E reunir um conjunto de amigos, juntarmos-nos na minha sala de estar e começarmos a criar aquilo que é hoje a arte sonora. Mas antes dessas ideias translocadas de pessoal com os copos em convívio, em tempos que... A música à mistura. Não, não. Por exemplo, podias-me falar precisamente das dificuldades que encontraste por criar algo por ti, algo independente, como tu disseste, de grandes editoras. Porque estavas numa grande editora, numa grande editora em termos de volume de gozos e tudo isso. Sim, já era uma grande editora, na altura era o Editorial Grupo V. Em Espanha tinha mais de 30 publicações, em Portugal tinha, não me lembro bem, mas talvez umas 10. E, portanto, eram revistas de nicho de mercado, mas era sem dúvida uma grande editora. E quando nós decidimos criar, eu digo nós porque foram várias pessoas que me ajudaram a fazer o projeto na altura, vimos-nos com imensas dificuldades porque não temos um grande grupo por trás. Portanto, temos que dar provas daquilo que vamos fazer. Porque eu penso que algumas editoras devem ter pensado que nós íamos fazer uma fanzina ou algo do género. Eu queria fazer entrevistas com os artistas ou queria ir fazer cobertura dos concertos e, basicamente, a resposta que me davam é ok, mostra-me o primeiro número e depois, talvez, tabramos as portas para a produção de conteúdo. E eu precisava, precisamente, do oposto. Que me abrissem as portas para poder fazer o conteúdo e mostrar realmente que era bom. E nessa altura, em termos de receptividade, quer dizer, acaba da tua oportunidade de deixares alguns agradecimentos, que editoras, que promotoras, que marcas de equipamento é que se manifestaram? Sim, tenho vários, sem dúvida. Primeiro, um agradecimento aos amigos que estavam com umas cervejinhas à mistura e muita boa música na minha sala de estar, a ajudar-me a fazer, a estruturar os conteúdos do que faria realmente falta. Porque eu não toco, fui jornalista durante muitos anos, é a minha formação, mas achei que para este projeto precisava de músicos, técnicos, de pessoas que estão ligadas às várias temáticas que a Arte Sonora fala. E, portanto, à volta da mesa, reunimos-nos várias vezes para estruturar conteúdos. Tu terás estado em várias dessas reuniões, inclusive. Não. Já falamos sobre isso. E, portanto, em primeiro lugar, muito obrigada a essas pessoas que acreditaram sempre. Depois, em termos de editoras... Pode dizer, eu acho que não precisas de ser modesta e podes citar, se calhar, a pessoa que mais te apoiou nessa decisão e que está precisamente a gravar-nos hoje o episódio. Na altura, namorado, agora namorido, o Paulo Basilio in the house. Já me fizeste decorar, não é? O que vale é que não vêem, apesar de ter a Inês aqui a filmar-me. Mas, dizia eu, em termos de ajudas, houve algumas portas que se abriram. Eu tenho que dar aqui um agradecimento especial. Na altura, na pessoa do Nuno Vieira, da Everything is New, uma promotora que nunca nos fechou as portas, que sempre nos permitiu ir aos concertos. Aliás, nós nos festivais costumamos ter mais do que um jornalista e um fotógrafo. E nunca tivemos problemas em conseguir as acreditações para fazer o nosso trabalho, no fundo. Não é preciso entender muito aquilo que nós estamos a pedir. Nós não pedimos bilhetes para ir ver concertos de borla. Nós pedimos entradas para poder ir fazer a cobertura do nosso trabalho. Bom, mas se nos terem bilhetes para ir ver concertos de borla, também não há... Nunca aconteceu. Na realidade, nós não aceitaríamos, não é? Porque ficaríamos sempre em favores e não é esse o objetivo. Mas, agora que já não estou ligado ao conteúdo editorial, se me quiserem enviar, já não há problema. Dizer também que na altura, no booking da Produtores Associados, nos abriram as portas também para conseguirmos fazer a nossa capa, que foi a cobertura do concerto do David Fonseca. Foi no Olga Cadaval em Sintra e nós fizemos a cobertura do Cheque Sound, falámos com os técnicos, depois fizemos a entrevista ao David Fonseca e voltámos a fazer a review ao concerto. E, em termos de editoras, eu penso que não houve uma única porta a abrir-se na altura. Nós conseguimos, durante muito tempo, fazer cobertura de entrevistas através do Internacional. Aliás, temos bons exemplos disso, precisamente nos primeiros números. Há entrevistas que foram feitas via Internacional. Depois, felizmente, ou porque começaram a entender que a arte sonora era um projeto de continuidade e de valor, ou porque mudaram as pessoas lá dentro, também não sei, felizmente começámos a ter sugestão de entrevistas e hoje em dia são os promotores que vêm ter connosco e já não temos que ser nós a andar atrás deles, a menos que seja dos grandes internacionais. Depois, as marcas. É importante dizer isto também. Houve marcas que nos apoiaram desde o início. Isto é uma revista que, além de falar da música em si, fala também muito dos instrumentos musicais e houve marcas que tiveram visão para perceber o projeto e perceber que os músicos estão connosco e, portanto, há aqui um local onde investirem e, no fundo, criar também mais público. Entre as marcas, eu posso dizer a alguns, aqui ninguém nos vai dizer que estamos a fazer publicidade, e no fundo é, houve marcas que estiveram sempre connosco. A Fender, em primeiro lugar, sempre. Tu também estás com moral para dizer, porque estamos a falar da Fender e de outras coisas desse calibre. Se fosse a Harley Benton, se calhar, não dirias com tanta... com o peito tão cheio. Talvez, talvez não. Ou com as velhas... Estás-me a tentar apanhar na curva. Estás, estás. As velhas guitarras de Mason. Mas eu tenho aqui o Google aberto no telemóvel, é o que faz hoje em dia termos o smartphone sempre ao pé de nós. Tivemos sempre também o apoio da Yamaha e da Roland e, portanto, as grandes marcas foram as marcas que tiveram visão para apoiar o nosso projeto. Nós começámos com a revista em venda em banca. Já agora, deixa-me só dizer que, possivelmente, nunca houve o apoio da Gibson, porque a Gibson não faz... não trabalha o mercado europeu praticamente em Inglaterra e Estados Unidos. Verdade-me. No entanto, a Gibson, até há poucos anos atrás, tinha a Gibson Ibérica, a Ibéria, com o departamento para Portugal e Espanha e nem nunca nos deram grandes respostas para as solicitações, inclusive é para reviews aos produtos. Pouca coisa saiu daqui, na verdade. Se bem que teve representação... Tivemos o que mereceram também, pode ser que agora não foi a direção. Ou seja, a moral da história, se não investem na arte sonora, pode acontecer... Um pouco nem risco falido, exatamente. Mas podes continuar? Estávamos a falar nas marcas e estávamos a falar em marcas grandes e os distribuidores cá. perceberam o conceito, perceberam a diferença que havia, posso referir, havia a Pró-Música, que era uma revista, enfim, com conteúdos diferentes, como tu disseste, mais destinada ao Pró-Áudio. Perceberam essa diferença, entenderam o que é que se estava aqui a criar ou não? Sim, os distribuidores cá sofrem de dois males, a meu ver, na minha opinião. Um é terem pouco orçamento para fazerem publicidade. E o pouco que têm, normalmente, tendem a investir em loja. Ou, ultimamente, no Facebook. Porque o Zuckerberg tem pouco dinheiro, portanto, é importante apoiá-lo. Outro problema é porque há muitos, falta-lhes visão. Estiveram muitos anos a ganhar muito dinheiro sem terem que fazer praticamente nada. E, portanto, os velhos hábitos estão lá e é muito difícil de os conseguirmos mudar. Na altura, até com, quer dizer, o cliente da loja de música, poucos direitos tinha, na verdade. Às vezes até para tirar uma guitarra do stand. Exatamente. Olha, nós temos um depoimento muito engraçado sobre isso, do Calu, do Chutes. A dizer que, na altura, eu penso que se não estou em Errará de Apesão, até havia, no corredor da loja, as marcações de lado como num autêntico museu. E ele queria experimentar uma bateria. Portanto, era, assim, algo completamente impensável poder experimentar uma bateria numa loja de música. E nós sabemos que uma bateria de hoje, que custa mil euros, na altura, estava lá para aí por cinco mil. As margens eram de 300, 500%. Portanto, era o Calu do Chutes, ainda não seria tão conhecido, certamente, como é hoje. Talvez não, em 2008. Mas, isto acontecia recorrentemente. Não podias experimentar um material, nem sequer lhe tocar. Era tipo museu. As lojas eram tipo museu. E, voltando um bocado atrás, como é que foi criado nessas reuniões algo bohémias? Como é que foi criado, então, o conceito da revista? Foi estruturada como? Passava por ter o acompanhamento ao vivo, mas também as apreciações a equipamento? Como é que se dividiu ter o conteúdo de entrevista mais conceptual, mais sobre o disco? Isso foi fácil de chegar a esses consensos? Foi algo que... Não foi fácil. Deu origem a muita discussão. Foi, realmente, um início de período com alguma bohémia à mistura. Como eu acredito que devem ser todos os projetos que começam. Ou seja, esta bohémia está muito associada à alegria de criar, à vontade de o fazer. E ao espírito com alguma irreverência que é preciso, precisamente, para lançar um novo projeto. Ainda mais uma nova empresa. Tentei juntar pessoas de várias áreas, portanto, o meu percurso profissional tinha-me conseguido levar até aquele ponto em que eu, sabendo que não quereria escrever para a revista, iria, certamente, angariar as melhores pessoas para o poder fazer. Não quer dizer que se fossem aquelas pessoas que estavam ali na discussão da criação do projeto, mas foram pessoas com visões diferentes e áreas diferentes. Um mais ligado à produção de som, outro à sonoplastia, outros músicos, guitarristas, bateristas. Portanto, foi tentar perceber o que é que havia no mercado que os complementasse, cá fora e internacionalmente, e o que é que fazia falta. E falavas há pouco e muito bem, havia uma pró-música, havia uma blitz, não havia nada no meio termo. Aliás, a pró-música já era no metal, mas sem conteúdos mais práticos, mais técnicos. A pró-música, eu não diria que é um bom exemplo, talvez a produção áudio fosse mais o que me permitia balizar o projeto. Uma blitz, de um lado, mais teórico, mais sobre os artistas, e depois uma produção profissional que tinha, a parte de todas as instalações, a parte dos instrumentos, mais técnica. Portanto, ali no meio não havia nada. Havia algo para quem gostava de música, mas não tocava, e havia algo para quem já tinha que perceber muito sobre áudio. Faltava ali o meio termo, e eu senti também na altura, já aqui com uma grande visão da minha parte, que havia um crescimento do mercado dos home studios. Portanto, havia miúdos, que hoje são jovens adultos, a aprender, a querer saber mais sobre produção, e não havia nada em português que os pudesse orientar. Isso abria portas aqui a outra conversa, que era essa democratização da criação musical, se acabou por ser mais positiva ou mais negativa, porque se ao mesmo tempo dá a possibilidade de pessoas que de outra forma teriam grandes ideias e não tinham meios para as colocar cá fora, também muita gente tem ideias de merda, na verdade, passou a metê-las cá fora. Certo, mas eu sou muito a favor da democratização em todas as áreas da nossa vida. Aliás, a arte sonora é precisamente isso. Existem muitas editoras com projetos muito bons, outros com projetos de... como tu dizes. Lê quem quer. E na música é exatamente o mesmo, ouve quem quer. Se não fosse tão fácil na altura democratizar um projeto como este, eu já tinha o conhecimento, as gráficas queriam vender, havia designers para fazer a produção, havia os músicos para produzir os conteúdos. Portanto, se isso não fosse possível ali democratizar um projeto deste em termos de conteúdo editorial, nós não existiríamos. Na música, eu acho que é exatamente o mesmo. Chegou a mais gente, há mais produção, há muita coisa boa que antes, se calhar, não chegava a lado nenhum. Tu sabes também muito bem que havia algum lobby, que ainda hoje existe, mas havia algum, é um eufemismo muito grande, havia muito lobby. Tu se conhecias bem os RPs de uma editora... Não vamos falar dos Zé Sócrates, que isso é... Se tu se conhecias os RPs de uma editora e se tinhas amigos que já tinham editado discos, tu facilmente conseguias perceber como é que o poderias fazer. Uma banda de garagem, como as muitas que nós tivemos, os nossos amigos todos, era muito difícil, tu sabes que vimos muito talento e, quer dizer, era muito complicado de... Aliás, esta democratização foi também depois acompanhada pela facilidade de conseguir tocar nas salas de música ao vivo. Eu espero que não se perca agora com... Foi também uma coisa que foi aumentando nestes últimos anos e agora... Sim, e que é uma preocupação. Esperemos que não haja aqui um retrocesso grande com esta crise. Já está a ver, lendário de cenoura... Exato, já se percebe. Eu tenho acompanhado, leio todos os dias, façam o mesmo em casa, por favor. Não, esta democratização da música, dos estúdios, foi também acompanhada por esta democratização das salas de música ao vivo e eu espero que se mantenha. E sim, concordo que há muita coisa negativa, há muitos projetos que não fazem sentido, mas se calhar fazem sentido para outras pessoas, não fazem é para nós. Tu estavas falando na criação do conceito e no teu passado profissional, o que é que tu pudeste, conseguiste trazer para a revista? E eu digo nomeadamente, para essa nova revista que foi a Artesona quando surgiu, até em termos de contato se aproveitaste alguma coisa, porque eu estou-me a lembrar, nos meus primórdios da Artesona, da Nokia me levar a Londres, penso que era a Conceição que... Verdade, verdade. E foi benéfico, com certeza, teres vindo, na verdade, de um mundo grande. Sim, mas assim como nós tivemos a crise de passagem do físico para o digital, houve também uma outra mudança, um pouco mais tarde, mas começaram a aparecer também os influencers, e, portanto, os convites das marcas para os jornalistas cobrirem os eventos, foi nesse sentido que foste com a Nokia, foi nesse sentido que eu também fui com a Nokia, o Nerd certamente me vai fazer uma pergunta mais à frente para eu poder explicar o que foi a minha semana em Nova Iorque, quando eu conheci um determinado artista, que eu digo que mais ninguém em Portugal talvez tenha apertado a mão a esta pessoa. Eu realmente trouxe contactos, mas se era difícil e se era necessário mostrar conteúdo, trabalho, obra feita às editoras e às promotoras para as marcas ainda mais. É claro que eu já trazia alguma bagagem em termos editoriais, mas saindo de uma editora grande para um projeto a solo, as próprias diretoras de comunicação e de marketing também têm que apresentar resultados. E, portanto, sim, eu trouxe contactos e, sim, fomos convidados para cobrir alguns eventos importantes, mas eu não diria que isso influenciou de alguma forma o desenvolvimento da arte sonora, nem sequer em termos de investimento que nos permitisse dar continuidade ao projeto. Há uma piada em que está um cartaz de uma loja de instrumentos e diz assim, Mulheres, são-me bem-vindas a experimentar todo o equipamento que aqui está, Chef Defender, Gibson, Boss, Holland, Jam. Existe essa piada? Ah, e vai havendo essa coisa. Quer dizer, e há beleza muito por aí, que o mundo da música é muito misógino ainda, não é? Dá-me um exemplo do mundo que não... Nós vamos à NAM ou vamos à Music Mass e vemos que ainda há poucas mulheres. Começa a mudar isso, mas... Era um mundo de homens, hoje eu acho que está bastante diferente, ainda assim nota-se a diferença. Nós, na arte sonora, temos vários colaboradores masculinos, inclusive é para testar os instrumentos musicais, e nem sempre temos facilidade a encontrar mulheres. Isto vem... É preciso analisar isto em vários ângulos, não é? Não há educação musical nas escolas, os pais queriam que as meninas estudassem, portanto a música não é para estudar, os rapazes tinham muito mais facilidade em criar uma banda, fumar uns cigarros e beber uns copos na garagem do amigo do que as raparigas o poderiam fazer. Talvez o fizessem, mas mais às escondidas. Eu diria que é tudo mais difícil para as mulheres, pelo menos durante a década de 90. Agora eu noto grandes diferenças, grandes passos muito positivos. Tu já me falaste na tua primeira entrevista com o David Fonseca, nesse concerto no Olho Cadaval, eu gostava de perguntar quais foram as melhores experiências, a entrevista ou as entrevistas mais gratificantes que tu tiveste. Ok, não é fácil. Em termos de arte sonora, para já a seleção que é feita é já por si muito boa, portanto já só vem à revista aqueles grandes... Os artistas nós achamos que fazem sentido aqui. Isso é um voto que foi na altura a meu favor e que hoje em dia é teu, que é o não acedermos a grandes pressões para colocar artistas que nós achamos que não fazem sentido na arte sonora. Ainda que defendendo todo este processo de democratização da música, mas nós sabemos quem são os nossos leitores e o tipo de conteúdo que lhes queremos passar, seja na arte sonora online ou na arte sonora física, no book colecionável, que podem comprar online no site da arte sonora. Podem e devem. E portanto, praticamente todas as entrevistas que eu fiz, eu gostei muito. Eu posso salientar esta do David Fonseca, porque fomos muito bem recebidos. Eu posso salientar a reportagem também que fizemos com os da Weasel, uma banda da qual eu sou fã. E portanto, se calhar por aí também tem um carinho especial, mas fomos muito bem recebidos. Estivemos a acompanhar o teste de som, falámos com os técnicos também, depois com a banda, foi muito giro. A nível internacional, as experiências todas numa Music Mass ou no NAM, em que os artistas andam todos por ali ao nosso dispor para fazer entrevistas, é incrível, não é? No corredor, podes te cruzar com o Johnny Mar, podes te cruzar com o Celeste, quer dizer, é um mundo, isto para um jornalista é espetacular. Mas com o Celeste, há mais proteção. Mas cruzaste com o baterista de Guns, com o Steve Adler, se não estou em erro. Com o Matt Zoram, com o Steve Adler, foi no que a estreia. Corta! Portanto, houve várias entrevistas que me marcaram e que nos marcaram enquanto arte sonora. Houve um contacto de primeiro grau, eu estou a perceber que tu estás a querer evitar esta questão e não me perguntas diretamente, mas eu vejo-me forçada, porque eu sei que é um conteúdo de interesse público. Houve um artista em especial que também me marcou muito, não é um artista nacional, que foi o David Bowie, não é? Eu estive num evento na altura da Nokia em que ele estava a apresentar um projeto ligado à descoberta de novos talentos por todo o mundo. E, portanto, em plena Nova York, eu tive um encontro com o David Bowie. Eu e mais 30 jornalistas, mas imbuída do espírito português, assim que ele entrou na sala, eu, com o meu metro e meio, destaquei-me, dei-lhe um aperto de mão e disse Hello! Infelizmente, isso é um... em termos práticos, para a revista arredondou-me muito pouco, não é? Não interessa, não interessa. Não tivesse tudo... Influenciou-me profundamente para os próximos conteúdos. E lembras-te que te liguei. Vim cá fora ligar para ti. Lembro-me e eu penso que deve ter dito logo depois e não me entrevistaste, quer dizer... Ok, então o que tu disseste foi Foda-se, pá! Que merda, pá! Porquê tu? Porquê não eu? E parece que qualquer pessoa diria isso. É uma reação extremamente legítima, não é? E é verdade. É verdade. E eu já disse isto, já tive a oportunidade de te dizer várias vezes. Em termos de conhecimento da música do Bowie, em termos de fãs, em termos de... valorização profissional inclusive e de permitir que isso seja uma influência para o restante trabalho que daí possa adivir, eu tenho a perfeita noção que foi injusto ter sido eu a conhecer o David Bowie. Eu gosto de Bowie, não o conheço assim tão bem quanto eu deveria dizer e que me ficaria melhor, mas é sem dúvida injusto. Tu serias uma pessoa que tiraria muito mais proveito disso. Seria mais justo se tivesses tu apertado a mão ao Bowie, mas pronto, fui eu. Pegando por aí, há alguma entrevista que tu gostasses de ter feito e que ainda nunca fizeste? Por amor de Deus, de Pesce Mode, por favor. Eu sou apaixonada pelos de Pesce Mode, adoraria poder entrevistar, mas provavelmente... Não sei se passaria editorialmente. Não, editorialmente eu ia lançar a carta branca, ter um joker qualquer para poder fazê-lo. muito provavelmente não o faria. Já passaria a pasta a outra pessoa, porque eu realmente já não escrevo para a revista há muito tempo. E não tens saudades de... Tenho saudades, mas também foi sempre o meu objetivo. Porque acabou... Foi essa a tua formação e hoje não... Não. Mas eu... Sempre foi o meu objetivo criar a melhor revista possível e isso implicava ser escrita pelas pessoas mais capazes para o fazer do que eu. Eu sempre achei que podia fazer este projeto, perceber o que é que deveria constar em cada revista, portanto, dividi-lo em termos editoriais, perceber quantas páginas são dedicadas à parte de produção áudio, aos tutoriais, por aí fora. Quantas entrevistas, quantos testes, mas eu não posso fazer um teste a uma guitarra, eu não posso fazer um tutorial sobre como gravar vozes com o Pro Tools. Eu não estou capacitada para o fazer. Em termos de entrevistas... Tens-me dar a dica que eu devia aprender a usar o Pro Tools. Enquanto as pessoas assistiram agora aqui à Patroa da Grancha ou ao Subalterno, de repente há também aquela tacada de Chauvinista. Não é verdade, eu passei a pasta completamente, está muito bem entregue e não a quero de volta. Há, no entanto, uma arte sonora antes de um Nero e uma arte sonora depois de um Nero. Terá as suas coisas melhores do que na altura em que eu era diretor editorial? Só para dizer uma coisa, porque eu penso que quando me apresentei no início do podcast referi-me a mim apenas como editor da arte sonora e as pessoas não perceberam qual era o meu nome. Ainda bem que o disseste. É, hoje em dia com o Google toda a gente vai fazer uma pesquisa. Sim, o meu anestesismo já me tem feito procurar o Google pelo meu nome. vais ver o que é que dizem-te e a verdade é que eu acredito profundamente que isso aconteça. Não, eu falo sempre a verdade, isso está fora de questão. Eu hoje em dia penso que o que me voltaria a sentar para fazer conteúdo editorial seria, e agora na nova senda dos conteúdos multimídia, sentar-me em conversas. Em vez de ser one to one, eu preferiria ter à mesa, ao sofá, o que fosse, vários intervenientes de várias áreas. Imagina, gostava de juntar uma capicua com uma anamora, com uma blaia, áreas diferentes para discutirmos, discutirmos temas que estão relacionados com música, mas também com a humanidade em si. Eu acho que isso faria-me voltar a pegar nos conteúdos. Porque só fazer entrevistas de música já não... Então, tu estás aqui a assumir que o teu próximo sonho na evolução da revista é criar um canal de televisão em que tu tens um talk show com convidados ilustres para falar de vários assuntos. Corri ao risco de pensarem que eu estava a tentar imitar o Balsemão, não é? Porque também começou com uma Blitz e acabou com uma SIC. Acho que sou mais bonita do que ele, portanto tenho que pensar em outras coisas. Não sei, eu com o Balsemão não é nada de deitar fora. Nada, nada. É um bom partido. Quem foi o maior cretino que tu tiveste que enfrentar do outro lado do gravador? Eu tenho tido a sorte de não ter... Não posso dizer que tenha apanhado muitos cretinos. Não tenho assim má experiências. Eu tenho uma má experiência mas a cretina fui eu. E este podcast serve aqui para fazer um pedido de desculpa porque eu fui a uma entrevista e também aqui na senda de nós fazermos as coisas com a prata da casa que era uma prata de pobre porque eram os amigos e os amigos estavam a fazer os primeiros números. Depois nós fomos realmente começando a ter colaboradores e a profissionalizarmos a nossa forma de estar nos projetos. Quando as marcas começaram a estar connosco e as vendas em banca começaram a dar resultados nós fomos crescendo a pouco e pouco e houve realmente um colaborador que ia fazer uma entrevista e que me falhou e era uma entrevista altamente técnica com uma pessoa altamente conceituada no mercado e eu tinha duas opções. Uma era dizer à editora que eu não ia ter possibilidade de fazer entrevista sabendo que eu precisava muito do conteúdo e sabendo que muito provavelmente não ia ter uma segunda oportunidade para o fazer. Era apanhar ali o facto de estar a ser promovido um novo álbum mas aproveitar a entrada do novo álbum para falar sobre sintetizadores porque é uma das mais valias em termos de conhecimento deste produtor música etc. E portanto eu tinha a oportunidade de não fazer ou de tentar ir fazer na esperança de conseguir encadear dizer que não ou assumires tu Exato e foi o que eu fiz foi uma entrevista ao Armando Teixeira e eu não consegui ir preparada foi imagina eu tinha uma entrevista se calhar ao meio dia e às dez da manhã eu descobri que a pessoa não ia isso não é uma dica para mim não foi o que me balar ok ainda bem e portanto eu fui e tentei disfarçar a primeira parte correu muito bem fiz-lhe a entrevista normal sobre o novo trabalho algumas perguntas sobre o percurso profissional muito provavelmente e depois chegou a parte arte sonora de perceber com o que é que ele produzia que sintetizadores é que ele tinha e ele teve a amabilidade de nos convidar para a casa dele para o estúdio onde ele tem uma bela coleção exatamente onde ele tem uma bela coleção e eu não tinha capacidade para falar sobre aquilo hoje se calhar mais madura mais confiante eu teria aberto o jogo não é somos pessoas muito provavelmente ele dizia ok vamos remarcar ou dava as respostas como se eu tivesse feito as perguntas ele tentou fazer isso na realidade ele às vezes percebeu bom esta não percebe nada mandaram para aqui porque é que o sintetizador é amarelo em vez de porque é que não, não, não não era esse nível porque eu conseguia fazer as perguntas a questão é que quando tu estás a falar e é isso que faz a grande diferença na arte sonora é teres músicos a falar com músicos tu falas daquele instrumento e a pessoa que está do outro lado devolve-te uma pergunta que é uma continuidade da resposta do artista e eu não tinha essa capacidade portanto ele falava o que tinha a falar e eu não conseguia pegar em nada ele falava-me no efeito não sei o que e eu daí ia conseguir certamente se tivesse conhecimento dizer ah pois é o efeito que Kraftwerk também usa não sei aonde não, eu não tive essa capacidade às tantas ele percebeu eu acredito profundamente que ele deve ter pensado que eu era a estagiária e que pronto às tantas teve pena de mim e começou a ser ele foi ele basicamente que fez a grande entrevista o conteúdo está todo ali é todo Armando Teixeira grande Armando e eu peço-lhe desculpa senti-me muito mal durante algum tempo fui muito pouco profissional mas foi dentro do profissionalismo que eu fiz que eu pude fazer na altura e quer dizer é um colosso a nível nacional não deve ter ficado com a melhor impressão da arte sonora nunca ouvi ninguém dizer que tinha havido algum zum zum sobre nós portanto é um gentleman e eu agradeço-lhe imenso Tu já disseste uma das vezes crias pessoas intimamente ligadas à música aos instrumentos tu nunca arriscaste não tocas nenhum instrumento? Não não gosto de música gosto de ouvir tocar mas nunca senti esse chamamento e não sinto falta eu penso que talvez viesse a tocar baixo se... Isso é uma... Mas isso agora deixaste-te aqui a mim um bocado encargado mas o baixo isso é uma analogia com a tua estrutura física? Não até porque normalmente as pessoas tendem a compensar o que lhes falta É porque normalmente os baixos um baixo um jazz bass é mais alto do que tu não é? É bem maior do que eu sim mas eu acho que sim no meu metro e quarenta e oito eu penso que iria tocar baixo sem dúvida Aqui as pessoas respeitam o meu empresário baixinho ou não? Tive que conquistar o meu lugar conquistar o meu lugar mas isso foi assim em todas as fases da minha vida portanto Com aquela almofada da cadeira do barbeiro para os miúdos Olha como dizia o Fernando Pessoa que tu dizes que eu tanto gosto não é? Eu sou do tamanho daquilo que eu vejo Ok boa resposta Portanto tu nem as dunas sabes tocar Sei tocar as dunas Ah então sabes tocar o corpo harmónico permite uma série Uma série delas consigo passar do dunas para o jam Sim muito sim Pois consigo passar não sei para uma música meio aveiana eu sei se calhar devia-me dedicar ao ukelela que dizem que é mais fácil tocar Dizem que sim E era mais ao meu tamanho Bom eu não sei tocar ukelela Estás a ver Foi assim que fui foi assim que fui conquistando o respeito enquanto a empresária baixinha antecipava mais piadas e dizia as primeiras Vês? Obviamente mas eu agora podia dizer que é terceira vez que estamos a gravar este podcast que eles nos correram bem e que esse estava ensaiada E é por isso que tu agora quando me perguntares sobre novos artistas portugueses eu já não vou dizer apenas um tenho aqui vários em carteira Então vamos por aí Vamos por aí Eu no outro dia estava a pensar precisamente nisso e na música portuguesa que está agora a começar a dar cartas E eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu normalmente descubro os artistas por acaso ouvi na rádio gostei de alguma coisa e depois vou explorar um bocadinho Não sou aquela pessoa que ao abrir um artigo como o Virietada vai tentar conhecer cada um daqueles artistas que ali estão O Virietada não fala só dos novos artistas mas pronto há ali nomes que eu não conheço não quer dizer que eu vá sempre tentar ouvi-los Essa necessidade de descobrir mais sobre a música portuguesa ou qualquer tipo de música eu não tenho essa necessidade de conhecimento não está em mim Mas há alguns artistas que eu sinto que estão a fazer umas coisas diferentes e fui pensando um bocadinho nisso e lembrei-me que acho muita graça ao projeto do Mike Levin Deixava aqui a dica que gostava de o ver numa próxima entrevista da arte sonora Acho graça ao facto de ele sendo tão jovem e ter ali aquela pinta de rockstar mais ligada ao hip-hop e ir buscar um instrumento tradicional português Não consigo perceber se ele toca muito bem ou não mas acho graça ao facto de ele estar a introduzir um elemento que acaba por ser diferenciador naquela geração De qualquer maneira esse nunca foi um critério a destreza técnica Verdade É mais a emoção que se consegue transpor para a música Sim, exatamente E nós já tivemos muitas discussões sobre isso a ver concertos e tu dizes não porque está caceno mas ele deu um prego e tu não faz mal porque não sei o quê Sim, sim Bom, tu estás a assumir que não gostas de Led Zeppelin malta que dá pregos e valentos Led Zeppelin é aquela outra banda que eu diria que não conheço tão bem como deveria ou seja não sou aquela pessoa que diz Ai, eu adoro Led Zeppelin e depois começa a tocar e eu não sei bem o quê estamos no fim da gravação Não, conheço várias músicas mas não conheço os álbuns todos do princípio ao fim Se me puseres de pecha ou YouTube ou Metallica ou Sepultura eu conheço muito melhor do que Led Zeppelin Eu penso que isto também tem a ver com a cultura musical que nós vamos criando ao longo dos anos Eu digo o mesmo por exemplo como a Amália que eu comecei a descobrir muito mais tarde Nunca ouvia a Amália em casa Os meus pais nunca ouviram a Amália Portanto há artistas que eu ainda não descobria 100% E artistas que tu abominas que interferem com o teu sistema nervoso Espera primeiro preferia dizer aqueles que eu adoro Como diz a minha avó que te contendem com os nervos Paixão pelo Jorge Palma Aquele homem abre a boca e é uma poesia que sai dali Ele não fala Ele declama Vozes que me contendem com o sistema nervoso Vozes, música Há realmente um artista que eu nunca gostei muito de ouvir É o Luís Represas e é um artista conceituado Eu já fiz uma entrevista com ele É super simpático e eu peço desculpa mas nunca gostei Não tem a ver com a música em si Tem a ver com o timbre Não me entra Preferia que não entrasse esta parte Preferia dizer que gosto tanto do Jorge Palma e do Sérgio Godinho e que quando preciso de fazer um projeto novo ou vou enviar uma proposta a um cliente e preciso de motivação eu ouço uma capicua com os feias porcas e más para fazerem power feminino Prefiro isso do que estar a dizer de quem não gosta Mas às vezes nós somos uma sociedade muito politicamente correta também enjoa um bocado Temos que tudo nos agrada toda a gente tem o seu direito a fazer o que quer Não é bem assim Aliás o John Cage dizia que na arte tudo é possível mas nem tudo é necessário Qual é que era tu já me falaste e nos artísticos qual é que era o teu álbum de Ilha Deserta Álbum de Ilha Deserta É difícil se escolher só um Sei que tu estás a fazer essa pergunta É as regras criando para esta perversa São as regras São as regras de levar só um álbum para reparar nesta correção do português era o que eu fazia há uns anos atrás a cada texto Uma discussão imensa não me troques essa vírgula Ainda te lembras do primeiro artigo que escreveste? Lembro-me do primeiro artigo que escrevi claro Eu aqui tento afligir à pergunta Muito bem Um álbum Eu levaria o Ten dos Pearl Jam porque eu sinto que cada música daquele álbum é um verdadeiro single gosto de todas gosto de todas as músicas mas a verdade é que eu tenho álbuns marcantes ao longo da minha vida porque eu diria que mais na adolescência comecei a descobrir mais música tu tens álbuns associados a momentos marcantes assim como tens concertos e eu passei por várias fases a fase mais metal em que eu amava Tiamat não me vais falar dos tempos obscuros de Tiamat é uma faca no meu coração mais tarde eu na altura não fazia ideia não olhava ouvia as letras mas não percebia na verdade também os Tiamat não estão assim tão ligados ao que eu acredito que estás a referir que é o True Norwegian Black Metal e os IAs de extrema direita que eram bem patenteando que eu acho que antecedem o álbum que foi o álbum os Tiamat são suecos salvo erro foi sempre mais suave o Black Metal suec enfim é por isso é que se chamava True Norwegian Black Metal na verdade mas isso e é antes do álbum que eu realmente gostava do Wild Honey portanto tenho esse álbum que me marcou imenso tenho o o Ten dos Pearl Jam que me marcou vários álbuns o 101 dos Space Mode eu lembro-me de ter este álbum o concerto do 101 em em de cassete na altura DHS eu chegava da escola todos os dias eu ia colocar aquilo foi um abrir para um mundo novo porque os miúdos já nascem com a internet portanto já têm acesso a tudo e lembro-me de ver no público a malta já vestida com umas roupas tipo gótico e eu nunca tinha visto disso não é? Tu és gótico? Acho que foi um bocadinho sim na minha altura de Pest Mode foi um bocadinho gótica um ponto a menos para ti depois passei mais para a Metaleira depois tive a fase do Grunge portanto acho que passei por várias fases a irreverência própria da adolescência mas lembro-me perfeitamente de ver aquele VHS e perceber que havia todo um mundo novo para além da realidade que eu conhecia portanto a música tem este poder de abrir não só mentalidade mas novos horizontes e houve vários álbuns ao longo por exemplo quando vivi em Espanha fiz o Erasmus Sérgio Godinho e Clã faziam muita companhia o álbum da Dulce Pontes também Afinidades Afinidades do Clã com Sérgio Godinho o primeiro canto o da Dulce Pontes é o primeiro canto exatamente a música agarça eu quando estava mais triste punha aquilo alto e chorava com saudades de Portugal aqui ao lado mas não interessa estavas em Madrid e exatamente e podes cantar um bocado da canção a sério tu queres isso sempre eu acho que só sei voar dentro de mim depois põe-me efeito com o céu vivo a sonhar e vou sonhar até ao fim até não mais acordar ai Dulce desculpa me peço imensa desculpa a Dulce Pontes mas eu tenho muita esperança nos efeitos não fosse esta uma revista de música onde existem não só vários programas para edição da voz como excelentes técnicos portanto vamos mostrar eu acredito que vai haver esta parte do podcast vai estar com a voz antes de ser editada e depois ok? está aqui o futuro talvez quem sabe nesta democratização da música o realismo cru é a nova tendência das gerenças não começaste por dizer coisas que a democratização da música sai cá para fora muito então olha esta é mais uma ok eu agradeço-te a disponibilidade para seres entrevistada por mim foi um gosto muito gosto gostava só que tu aproveitasses para despedir dos ouvintes dos leitores e se calhar aproveitando essa despedida e há bocado estavas a dar uma dicasinha pequena o que é que tu vejas no futuro da arte sonora e o que é que gostavas de alcançar ainda mudado de editor ou fora de questão eu vejo acima de tudo a necessidade de haver um maior reconhecimento da arte sonora em Portugal porque nós já estamos cá há mais de 10 anos entristece-me um pouco ver que há um grande esforço para produzir muito bom conteúdo que não há muitos meios a divulgar música em Portugal e que algumas bandas que têm a oportunidade de marcar presença na arte sonora nem sempre lhe fazem a devida divulgação a divulgação que eu acho que era merecida porque nós estamos a divulgar o trabalho destes artistas e eu penso que isto tem que ser um caminho para os dois lados era muito bom que todos os artistas que saem na revista também nos divulgassem porque os grandes estão todos a fazê-lo isto é aqui um problema mais recente internacionalmente temos Mr. Big divulgou as fotografias da Inês são todas divulgadas smashing pumpkins por aí fora e depois a nível nacional os Queen citaram-nos há vários exemplos não é? Queen quer dizer e a nível nacional nós nem sempre temos esse reconhecimento nós publicamos a entrevista às vezes temos um like nem uma partilha nas redes sociais dizer que isto é muito importante para nós porque os canais desses artistas levam-nos a chegar a um público cada vez maior e não vale muito os artistas hoje em dia se queixarem que em outros meios de comunicação social apenas trabalha para o clickbait e fazerem posts grandes sobre isso reels sobre isso artigos nos blogs crónicas da opinião a dizer que em alguns meios é uma chatice que deviam de falar de música e afinal falam sobre as vidas privadas quando a única coisa que estão a fazer é dar palco a isso e a essa continuidade e depois os artigos que saem na arte sonora em algumas bandas sim são citados e em outras nem tanto e eu acho que esse reconhecimento já vem tarde 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 eu acho que